Muito bem, meus amigos, fazendo esse vídeo aqui pra responder perguntas que vocês enviaram pelo Twitter, né? Essa rede social tóxica que as pessoas usam pra linchar umas às outras e destilar todo o seu ódio que há de pior na alma humana, né? Tô sugando um pouco desse chorume, né? Que vocês soltam aí nessa rede social extremamente hostil pra essa rede maravilhosa que é o YouTube, que só tem amigos, só tem pessoas felizes, não tem ninguém dando rage, só alegria. Muito bem, antes de continuar o vídeo, aliás, você também vai descer o quê? Aquele subproduto do gás liquefeito do lixo... E mais do botão, se esqueci, vai pro canal, não, 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 não. Ajudar a manifestação, dia 12 de setembro tem manifestação, aí tem aí o Pix da manifestação pra você ajudar. Entra no nosso Discord, se você tiver uma sugestão de lei também pra nos enviar, analisaremos lá. E nosso Telegram pra você receber os vídeos, pra você receber as mensagens, as notícias em primeira mão Muito bem O Camargo FDE perguntou Quando vai aparecer no clipe do MC Marra? Muito em breve, tô fazendo aulas de dança agora pra aumentar a minha malemolência E logo estarei aparecendo no clipe do MC Marra O Couto Coutonho perguntou Sua trajetória foi bastante complicada e qual o significado do seu nome? Não, minha trajetória foi bastante tranquila, né? Só fiz umas manifestações, uma campanha em frente ao Congresso Nacional Apanhei do MTST, fui atropelado, quebraram o garrafa na minha cabeça Apanhei fazendo campanha em estádio de futebol, também o medo de processo E é isso, só alegria, felicidades E o significado do meu nome é ouro, em japonês 15 significa ouro Eu sou um menino de ouro O Eric perguntou qual é o dia, que dia é o churrasco bancado pelo Bananinha? Vamos ver aí, muito em breve, vamos ter o churrasco bancado pelo Bananinha Perdeu na primeira instância no civil, acho que ele recorreu Aí ele perdeu na primeira instância no criminal, aí recorreu Aí perdeu na segunda no criminal Aí só sobrou o Supremo agora pra ele recorrer Mas eu acho que ele não anda muito amigo do Supremo não Então, muito em breve aí nós marcaremos o nosso churrasco do Bananinha O Lobo Legacy Qual a possibilidade da família Bolsonaro estar envolvida em esquemas da Bolsa de Valores? Através das falas de Bolsonaro, a Bolsa foi impactada diversas vezes, assim abrindo brechas pra lucrar em cima Eu nunca vi indícios disso não, mas faz sentido, é um poder gigantesco que o Presidente da República tem O que você achou da coca com café? Que coca com café? Ah, nossa, horroroso, negócio ruim Pensa num negócio ruim Não sei como isso tá em circulação ainda Deve ser crime esse negócio Meu Deus Nossa, não Coca-Cola com café é horroroso Bebam Coca-Cola sem café Né, daquela Coca-Cola com cafeína lá Negócio, nossa senhora, que negócio ruim Aí o Gardim Vinícius Qual a melhor forma de escolher em quem votar quando o cargo não tem tanta notoriedade como o Presidente e Prefeito? Aí você que precisa pesquisar o seu candidato Você que precisa ir atrás, né Ver um candidato que esteja, um grupo de candidatos, né Um partido, um movimento político que esteja alinhado com os seus ideais E aí dentro daqueles caras Conheça um pouco mais da história de vida, né Pra saber se a história de vida do sujeito realmente justifica, né O que ele tá defendendo, ele tá defendendo com sinceridade Não por oportunismo, não que ele tá inventando aquelas bandeiras genéricas do nada Mais saúde, mais educação Se ele tem propostas concretas e sólidas mesmo que dê pra implementar E aí taca-lhe pau Muito simples, né Não, não é simples, mas se você quer fazer um voto de qualidade É o conselho que eu tenho pra te dar Mentira O Thiago LC perguntou Kim, você acha que o sistema semipresidencialista pode resolver os problemas inerentes à governabilidade? Acabaria com o populismo e demagogia do poder executivo? Parece que o Lira deu a entender que a Câmara poderá discutir o tema Eu sou parlamentarista Eu acho que você primeiro No presidencialismo você tem um presidente que é obrigado a ter maioria no Congresso Nacional Mas você tem um Congresso Nacional que não é obrigado a formar maioria No parlamentarismo, se o Congresso Nacional não forma maioria O presidente ou o rei dissolvem o parlamento e aí tem novas eleições Ou seja, se entendam aí, senão todo mundo vai perder o mandato Você vai ter uma nova eleição Não interessa se teve um dia de mandato, dois anos Dissolve, tem novas eleições e aí você forma uma nova maioria No presidencialismo não Você pode ficar com um Congresso, com um presidente que não tem maioria E aí fica se arrastando esse negócio aí Não anda a agenda, o país fica travado e nada vai pra frente E quando você precisa derrubar um presidente da república Também é porque todo o processo traumático, destressante Passar por um impeachment, um burocrático Demora ali um ano pra você derrubar um presidente da república Quando todo mundo já sabe que o sujeito não tem mais condições de governar No parlamentarismo não Perder a maioria, meu amigo, cai fora já Não cometer o crime, cometer o crime não interessa Se não tem uma maioria pra governar, não tem mais condições de estar Como no comando do poder executivo Então logo que você forma a maioria Você já formou o governo, você perdeu a maioria Você acabou o seu governo Ou o parlamento se entende em torno de um novo partido De uma nova liderança Ou você tem novas eleições Então eu acho que os parlamentaristas Trazem mais estabilidade São mais... E outro ponto, né? Trazem mais representatividade também Você pega, por exemplo, se a gente tivesse um sistema parlamentarista E pegasse o resultado das últimas eleições Hoje, as principais lideranças políticas que disputaram as eleições em 2018 Seriam líderes das suas bancadas aqui dentro do Congresso Nacional E teriam voz ativa aqui dentro do Congresso Então, Geraldo Alckmin ia ter uma bancada e seria deputado aqui E estaria dando as suas opiniões sobre o governo aqui Ou a Marina Silva disputou a eleição também E ia ter a sua representatividade aqui A sua bancada aqui João Almoedo seria deputado e estaria aqui Também teria a sua representatividade O Haddad seria deputado e estaria aqui também Defendendo as opiniões dele e criticando o governo Enfim, todo mundo que disputou a eleição Disputa a eleição no parlamentarismo Para deputado e forma a bancada De acordo com a votação que teve do seu partido Você faz uma campanha para o seu partido Que é para o seu partido ter mais deputado E tendo mais deputado você tem maioria para você ser primeiro-ministro Então, para mim, aumenta a representatividade Deixa o debate mais plural Você conhece os candidatos e deputados que você está votando As principais lideranças políticas do país Estão na arena política diariamente Você não fica um sujeito que é uma liderança política Alheio, sem mandato, meio opinando no debate público Mas sem ter muito poder de mudar muita coisa Não, está todo mundo no parlamento Todo mundo no embate direto E isso, para mim, fomenta mais os embates ideológicos O Elso de Roraima O nosso Elso da MBL Perguntou aí o que é o One Piece Qual o segredo da determinação dos D E você acha que o Enel volta da lua Eu acho que volta, sim E deve voltar muito overpower Para mostrar sua verdadeira potência Depois da revelação do Haki Que ele apareceu antes O segredo da determinação dos D Não tem a menor ideia Mas tem alguma relação ali com o século perdido Deve ser algumas figuras históricas Que já devem ter sido importantes Para o governo Para os governos anteriores Do século perdido E o One Piece, sei lá Uma lata de Coca-Cola É isso Chega de perguntas por hoje Um abraço para vocês E é isso aí Um abraço para vocês